Eu fui demitida no mesmo dia em que retornei. Eu fui demitida de forma muito desrespeitosa. Dois dias antes do retorno, soube que não teria mesa. Fui demitida pelo meu chefe via redes sociais. Aquela desculpa de que a vaga não existe mais. Quando falo que tenho uma filha de um ano, a entrevista acaba. No Profissão Repórter, o desemprego que ameaça a mulher que acabou de ter um filho. Um estudo da Fundação Getúlio Vargas acompanhou 125 mil mulheres que tiraram licença maternidade. Dois anos depois, quase metade delas estava fora do mercado de trabalho. Para mim, ter a Heloísa foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Só que parecia que do meu lado profissional aquilo ali era horrível. Essas fofuras aqui, ó. Ai, que fofo. Quantos anos tem a Manu? A Manu tem 2 e 8 e o Gustavo tem 8 meses. As duas vezes que eu voltei de licença maternidade, eu tive a demissão. O desafio de Melissa é conseguir manter a rotina de amamentação do filho Murilo, que está com 6 meses. Essa criação de vínculo vai ser mais importante ainda. A minha mãe é costureira no trabalho. Minha mãe é recepcionista. Esse é o Kaique, meu filho. Eu tomo conta de 6. E eu via como era difícil, né, para elas trabalhar e encontrar uma pessoa de confiança. Aquela é a Cristina, mãe do Igor. É o momento que eles ficam com a mãe, né, o momento que vem para a escola. E depois, só no final do dia. Bom dia. Tem conta para pagar e um pequeno para cuidar. Então, fecha os olhos e pula dentro. Os bastidores da notícia, os desafios da reportagem. Agora no Profissão Repórter. A minha mãe é costureira no trabalho. Minha mãe é recepcionista. E recepcionista faz o quê? Até isso, ele faz. Ela trabalha o dia todo? Até ela me buscar. Qual é o seu nome? O meu nome é Natália. E o seu? Luiz. O dela? É ele. Sentado na cadeira, o Igor. Nossa, Caio. Quantas crianças você toma conta? Então, eu tomo conta de 6. Todos têm 8 anos. Esse é o Kaique, meu filho, que também tem 8 anos. Em outubro do ano passado, Paula transformou a garagem da casa dela num espaço onde as crianças passam o dia depois que saem da escola. Cada uma paga 250 reais por mês para ficar aqui em média 8 horas por dia, de segunda a sexta. Como é que você percebeu essa necessidade das outras mães de um lugar ou de alguém para cuidar dos filhos enquanto elas também precisariam trabalhar? Então, eu via como era difícil, né, para elas trabalhar e encontrar uma pessoa de confiança. Para mim, trabalhar fora e deixar meu filho também era muito difícil, porque eu queria participar, assim, da primeira infância dele, estar no dia a dia, né? Então, vamos unir o útil ao agradável. O que é que é que é que você está assim? Tenta aqui para você se acalmar. Mas aquela blusa está molhada, amor. Está calor não, está frio. Vai lá lavar o rosto, a moça vai te deixar. Pode vir, Igor, pegar seu material. O Igor hoje está com o dever atrasado, né, Igor? Que não copiou na escola. Você acha que a maternidade, ela atrapalha a carreira da mulher? Para te dizer a verdade, é bem difícil, né? Eu acho que essa história, hoje em dia, as pessoas até escondem um pouco essa parte, né? Só mostra o glamour. Mas é bem complicado, né? E tudo atrapalha, né? Porque, às vezes, se eles ficam doentes, como é que você... Às vezes, certas empresas não entendem, né? Eu tenho mãe aqui que, às vezes, a criança tem que ficar aqui comigo mesmo com febre e tudo, porque não tem como ela deixar de trabalhar, né? E eu acho mais difícil ainda na idade deles, porque quando é menorzinho, tem a creche que fica o dia inteiro, né? E no ensino fundamental, não. É quatro horas, quatro horas e meia de aula. Então, onde eles vão deixar essas crianças? Sozinhas dentro de casa, né? Se não fosse o trabalho da Ana... Ia me atrapalhar pra caramba, porque... Como que eu ia trabalhar? Eu ia deixar ela onde? Dudu, você gostou do seu dia hoje? Sim. E agora você vai fazer o quê? Ir pra casa. Vai pra casa com sua mãe, né? Sim. Você gosta de ficar aqui? Eu gosto, eu amo, queria morar aqui. O Lucas gosta, queria morar aqui. Eu queria morar também. Isso aqui paga qualquer sacrifício, né? O dia, às vezes, é tão horrível e escutar uma coisa dessa de uma criança é muito gratificante, né? Seu pai chegou, né, Lucas? Tchau, Natália. Tchau, Lucas. Agora eu tô indo levar o Igor até na casa dele. Cristina, a mãe do Igor, pediu para a Paula deixar o menino em casa, para ele já ir tomando banho enquanto ela está voltando do trabalho. Tchau, Igor. Vai com Deus. Entregou todas as crianças. Sim. Agora o que você faz? Agora eu cuido do Kaique, né? Eu fui demitida assim que informei que estava grávida. Estava grávida de sete meses. Eu fui demitida no mesmo dia em que retornei. Nós perguntamos para grupos de mães na internet quem tinha sido demitida depois de voltar na licença maternidade. E para nossa surpresa, nós recebemos inúmeros depoimentos. Essa mãe diz que foi demitida após voltar de licença maternidade, tendo trabalhado na mesma empresa durante 15 anos. Eu fui demitida de forma muito desrespeitosa. Dois dias antes do retorno, soube que não teria mesmo. Fui demitida pelo meu chefe via redes sociais. Aquela desculpa de que a vaga não existe mais. Minha filha tem dois anos e meio e até hoje não consegui me inserir no mercado de trabalho formal. Fez algumas entrevistas, mas o fato de ser mãe de um bebê não era bem-vindo. Uma filha de um ano, a entrevista acaba. Bom, a Carol diz aqui que desistiu de voltar para o mercado de trabalho. E ela está começando a empreender. Vou ligar para ela. Alô? Alô? Oi, tudo bem? Onde você mora, Carol? Eu moro em Itaiatuba. É, interior de São Paulo, né? Interior de São Paulo, sim. Eu queria contar a sua história, queria saber se eu posso ir te conhecer. Pode sim, claro. Vamos lá, seja bem-vinda. Obrigada na minha humilde residencia. Ana Carolina tem dois filhos pequenos. Essas fofuras aqui, ó. Ai, que fofo. Quantos anos tem a Manu? A Manu tem 2 e 8 e o Gustavo tem 8 meses. Ai, que bonitinho. Magu são as primeiras sílabas de Manu e Gustavo. E é o nome da loja que Ana Carolina criou para vender roupas na internet. Essas são todas roupinhas. São todas as roupas que eu estou trabalhando. Você sempre trabalhou com brechó? Não. Eu trabalhei aí 7 anos no segmento de matérias-primas. Mas o que aconteceu com você montar um brechó e não continuar na venda comercial? As duas vezes que eu voltei de licença maternidade, eu tive a demissão. Na primeira empresa eu trabalhava há 5 anos. E daí no primeiro dia que eu voltei de licença, eu tive a minha demissão. O estudo da Fundação Getúlio Vargas acompanhou 125 mil mulheres que tiraram licença maternidade. Dois anos depois, quase metade delas estava fora do mercado de trabalho. Aqui é o seu quarto? Aqui é o meu quarto, gente. Nem apresentei. É o seu quarto de noite e de manhã é o seu cenário de fotografia. Isso, exatamente. Eu vou fazendo uma foto mais ou menos assim, ó. Aí eu tenho um programinha aqui que eu vou editar essa foto. Eu comecei tem uma semana e meia. Essa minha primeira semana eu vendi 500 reais. É mesmo? É mesmo. Com esse dinheiro, né, eu vou comprar mais roupas e eu vou fazendo o meu estoque. A ideia do brechó veio na sua segunda demissão? Sim, sim. Veio na minha segunda demissão. Dessa vez, ela foi demitida dois meses depois de voltar da licença maternidade do segundo filho. Foi um negócio muito louco. Porque eu cheguei pra trabalhar, cheguei com um pedido na mesa do meu chefe. Ele falou assim, senta aí. Então, é o seguinte. Eu tive uma reunião com a diretoria e a gente não consegue mais segurar você aqui. E eu fiquei assim. Tipo, sabe quando você chega pra trabalhar? Eram 10 horas da manhã. Eu jamais esperava isso. Eu só fui na sala dele pra ele assinar um pedido. O que você acha que passa na mente do empregador, assim, de quem comanda uma empresa pra chegar a demitir uma mãe que volta da licença maternidade? Eu acho que eles pensam que atrapalha, sabe? Essa questão, às vezes, da saída mais cedo porque precisa ir no médico. Eles acham que a mulher não vai ter mais estabilidade porque ela vai estar pensando só na maternidade e não nessa outra parte. Agora são quase 5 da manhã. Eu acho que a Melissa já deve estar se preparando pra sair. Tudo bem, Melissa? Tudo bem? Prazer, Elisa. Esse é o Murilo, dormindo. Ai, tirado desse conforto, desse quentinho pra sair nesse frio. Por que você tá saindo tão cedo, hein? É, porque eu entro às 6 horas da manhã. Melissa trabalha numa linha de montagem de uma fábrica de automóveis. E durante o expediente, o filho Murilo vai ficar na casa da mãe dela. Só que você não vai voltar a trabalhar hoje. Não, amanhã. Então é um teste. Isso, é um teste. Tá com quantos meses? 6, completa 7, dia 18 agora. Melissa teve uma licença maternidade mais longa porque a fábrica onde ela trabalha faz parte do programa Empresa Cidadã, que amplia o benefício de 4 para 6 meses. No dia a dia eu vou entregar ele pra ela e daqui já volto, né? E agora você vai fazer como? Vou entregar ele pra ele. Fico ali no outro quarto um pouquinho. Ah, já tem um cantinho pra ele aqui, né? Tem. Acordamos assim, hora. Vai ter que ser assim todo dia agora, né? O que seria de nós sem as nossas mães, né? Porque não tem uma escolinha que abre nessa hora. Muitas mães, elas falam que as escolas não acompanham o horário de trabalho. Quem é que vai pegar a mãe? Minha mãe. Vai, tá bom. Como será que tá a Melissa? Vou ajudar ela. Você vai ajudar ela? Não aguentou? Não aguentou? Não, eu vou para a mão madeira. A avó não aguentou, eu trouxe aqui o Murilo pra mãe. Ele acordou porque hoje a rotina dele mudou um pouco. Ah, todo mundo que sabe que tu vai voltar pergunta, né? E aí, tá ansiosa? E aí, já chorou? E você responde o quê? Ah, eu sei que saudade eu vou sentir, né? E você já chorou? Melisse está há um ano sem trabalhar. Ficou de licença médica desde o quinto mês de gestação por causa de uma gravidez de risco. No início, eram gêmeos, mas ela perdeu um dos bebês. Desde que veio da maternidade, nunca se separou de Murilo. Eu não vou ser mais a referência diária dele, assim, né? Você tem um pouco de receio desse vínculo ser abalado por conta do trabalho? É, acho que não é um abalado, mas é essa criação do vínculo a partir de agora, como vai ser, né? Agora vai. Agora vai. Nossa, é poucos minutos, acho que dois minutos depois da Melissa ir embora, ele já acordou. Bom dia, gente. Quais foram as orientações da Melissa? A mamadeira, né? Faz tempo já que ele está tomando esse leite? Esse aqui é a primeira rota. Ele não vai mamar muito. Não sei se ele não gosta muito. Ele gosta mesmo do modelo, do materno. Licença. E o que você falou? Estou recebendo uma mensagem da minha mãe aqui já falando que ele está dormindo. Ah, deixa eu ver. Murilo está dormindo. Que bom. Ela te contou da mamadeira? Não. Ela deu a mamadeira? Ele ficou bem até. Mas ele ficou reclamando um pouco. Não, era isso que ele queria, né? Era ele usando a minha bombinha de leite. E esses aqui são todos os potinhos onde você pretende armazenar o seu leite? Pois é. Tem uma sala lá. Tem uma sala, é. Mas eu não sei como funciona ainda. Não sei se é perto de onde eu trabalho. Porque se for longe... Aí eu não consigo retirar. Porque eu só vou poder tentar retirar na hora do meu almoço mesmo. Mas o que eu já consegui em muitos dias. 60 ml para ele, desse leite, parece que é muito mais do que ele tomar 100 de fórmula. Ele fica mais saciado com esse aqui. É o primeiro, então, né? É. Espero poder encher os outros potinhos também. Daqui a quatro horas, Paula vai estar de volta para buscar o filho Kaique e seis colegas dele. O Igor hoje está com o dever atrasado, né, Igor? Desde outubro do ano passado, ela recebe 250 reais de cada mãe para cuidar das crianças enquanto elas trabalham. Está chegando uma, Cristina. Aquela é a Cristina, mãe do Igor. É o momento que eles ficam com a mãe, né? É o momento que vem para a escola e depois só no final do dia. Bom dia! Cristina é uma das mães que dependem do trabalho da Paula. Ela é diarista, trabalha em seis casas diferentes. Só hoje serão duas. Quase 12 horas de serviço. Eu limpo a casa e ainda cuido do neném. O neném está com seis meses. Você tem que cuidar do seu filho, da sua casa, aí da casa dos outros. E mais um neném. Isso! Em que momento que você fica com o Igor? O Igor? Final de semana. Final de semana, sim. Estou fazendo as coisas e estou ali. E vale a pena? Tem conta para pagar e um pequeno para cuidar. Então, fecha os olhos e pula dentro. Eu chego aqui, a primeira coisa que eu faço é lavar o banheiro. Lavo o banheiro, aí eu vou lá para o quarto, passo o aspirador em toda a casa, boto as roupas para lavar, terminei, vou para a outra. Eu tive problema na gravidez. Tive pressão alta, uma gravidez de alto risco. Ele saiu com oito meses. Depois que eu tinha ganhado ele, não fiquei a época que era para ficar com ele quatro meses, não. Que é a licença maternidade. Você não teve a licença maternidade. Não tinha dono de tirar, ou eu voltava a trabalhar, ou ia ficar voltando as coisas dentro de casa. Minha mãe tomou conta dele. O fundo de tela do seu celular é o Igor? É. O bebê? É. Minha mãe foi embora, né? Aí o que eu tive que fazer? Arrumar uma pessoa para cuidar dele. Nossa, cuida muito bem, não tem o que dizer. Oi, meu amor. Quando a mãe terminar aqui, eu te aviso. Tchau, beijo. É o Igor. É o Igor. No começo da tarde, Cristina vai para a outra casa, a da Juliana. Eu já estou dando, já estou ficando. Então, há seis horas a Cristina nos ajuda. Esse é o seu filho, é o Henrique. Isso. Né? Quanto tempo ele tem? O Henrique tem seis meses e meio. Você está de licença maternidade? Isso, eu estou de licença. E antes de ficar de licença, eu tive uma gravidez de risco. Então, eu fiquei três meses trabalhando de casa. E depois que o Henrique nasceu, eu continuei, né? E tirei mais um mês de férias. Então, eu irei voltar quando ele tiver sete meses. Quando você vem aqui na casa da Juliana, o que você faz? O que você costuma fazer? Cuido dele e limpo toda a casa. Mas agora, com a volta ao trabalho, a prioridade vai ser agora o Henrique. É, a prioridade é ele. Terminei. Então, a Cristina está saindo do trabalho. Uma hora e meia, estou chegando na minha casa para ver o meu bebê. Igão! Meu bebezão! Aqui foi assim quando ele nasceu. Minha cunhada tirou a foto. Ali ele estava com um aninho. Todo canto da casa tem foto do Igor. Aqui é a cama do Igor. Aqui é a cama que a gente dorme. Aqui é as bagunças. Brinquedo. Aí aqui a gente fica assim, ó. Fica eu e ele assim. Eu assistindo filme e ele jogando no celular. Né? Tudo bom? Bom dia. Bom dia. Bom dia. E aí, Helô! Tudo bem? Tudo bem? Se eu gravar? Tudo bem. Tudo bem? Deixa eu mostrar você para a câmera. Diz bom dia. Bom dia. Bom dia. Ela já está criando. A gente já chega gravando, né? Que linda, meu Deus. Quantos meses? Ela tem dez meses. Dez? Só com o pensamento quando... Licença. Pate. Já temos um gatinho aqui, ó. É, uma bagunça que o meu... E aí? Acordado. Casa de criança. É, aqui tem mais. Ela é muito apegada em você, né? Demais. Ela demanda um tempo integral da mãe, né? 100%. Porque é uma fase que eles estão já se descobrindo no mundo, mas não tem senso nenhum de segurança. Aí eu fico basicamente assim o dia inteiro. Eu não fico muito perto, mas também... Opa! Minha mãe está aqui. Você não gosta de cair, né? É chato cair, mas tem que levantar. Ana também está tentando se reerguer. Ela perdeu o emprego numa loja de cosméticos, onde trabalhou como vendedora por dois anos. Ela diz que os problemas começaram em março desse ano, quando ela voltou da licença maternidade. Eu quero a minha mãe. No dia que eu voltei, estava a menina que estava me substituindo, já que ela era temporária. Ela tinha sido efetivada na minha vaga. E a gerente da loja, que eu nem conhecia, que era uma pessoa nova, mandou uma mensagem e falou que eu não podia vender, que era para eu esperar. Ficou todo mundo, nossa, alguém vai ser mandado embora, porque tem duas pessoas e uma é sua vaga. Aí foi que eu chorei e desabei. Aí eu falei para ela, mas a minha vaga era aqui. Até então, vocês contrataram uma pessoa para me substituir. Mas uma vez que eu voltei, essa vaga não é minha? Não, você não faz parte do quadro da equipe. Você não tem mais vaga para você. A equipe aqui está formada. Ela disse que foi transferida para outra loja da rede. Bate meta, atendia os quentes bem, fazia, saía de casa cedo, deixava elô, tirava leite do trabalho. Ficava sem comer para ultrapassar uma hora de almoço, mas tirava o leite do elô. Só que ao mesmo tempo, eu não tinha mais a disponibilidade de horário que era a pedida. Ah, é a folga do outro vendedor. Ah, você vai ter que vir trabalhar. Ou então, te avisar um dia antes que você não vai mais poder folgar. Eu não podia fazer isso. O supervisor mandou essa mensagem. Que era um problema porque eu não tinha disponibilidade de horário. E porque eu não... Gerente nenhum ia poder contar comigo. Porque eu era mãe. Eu me sentia muito mal. Eu sentia como se eu estivesse indo para um lugar e outro. Eu não era bem-vinda. Eu era um problema. Ana foi demitida dois meses depois de voltar da licença maternidade. Para mim, ter a Heloísa foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Só que parecia que do meu lado profissional aquilo ali era horrível. Me fez acreditar que eu não servia mais para ser profissional. Da profissão que eu exerço desde os meus 17 anos. Que eu sempre me orgulhei. Aí no momento que ela dorme, é o momento que você... Normalmente eu estudo. Eu coloco vídeos no YouTube sobre confeitaria, sobre alguma coisa assim. Aí quando eu acordo, eu deixo ela aqui brincando um pouquinho. Aí vou e tento fazer o que eu vi no vídeo. Como a filha nasceu com alergia, Ana quer se especializar em bolos para esse público. Você, Ana, pensa em se recolocar no mercado de trabalho? Com toda essa dificuldade de saúde mesmo, quanto as alergias da Heloísa, se torna muito difícil. Eu pretendo mesmo que dê certo o meu empreendimento aqui e o que eu posso fazer seja empregar novas mães. Aqui é o seu filho, é o Injúcio. Quanto tempo ele tem? Tem seis meses e meio. Cuido dele e limpo toda a casa. Enquanto o Juliano estiver no trabalho, o Henrique vai ficar com a Cristina. Ela é a mãe do Igor, de oito anos. E para conseguir trabalhar como diarista, Cristina conta com a ajuda de Paula. Ela transformou a garagem de casa num espaço para receber todos os seis colegas do filho Kaique. Ser mãe, para mim, sempre foi um sonho. Juliana é especialista em tecnologia da informação e trabalha há dez anos numa multinacional de informática. Você tem algum receio de que você vá ser demitida, por exemplo? Não, sinceramente, eu estou bem segura com esse retorno ao trabalho, principalmente porque a empresa me dá muito apoio. Vamos lá, lavar a boca. Vamos lá. Toma um banhozinho, fala que eu já volto, tá? Rapidinho. Renan, o marido dela, também é funcionário da empresa. Se beneficiou de uma licença paternidade de um mês. Para mim foi espetacular. É? Foi um presente que eu ganhei. Pior que o programa começou uma semana antes dele que nascer. Ah, é? Antes eram 20 dias. Aí, na semana que ele nasceu, foram 30 dias. Foi bem legal ficar com ele esses 30 dias, né? Por lei, o prazo de licença paternidade é de 5 dias. No caso de empresa cidadã, esse prazo é de 20 dias. Eu fico pensando que ele só tem os 5 dias, cara, você é louco. É, você está falando com o papai? Olá. Bom dia. Henrique. Vem, vem, vem. Vem com a mamãe. Hoje a mamãe vai voltar ao trabalho. Né, Henrique? E você vai ficar com a Cristina. E o Igor está aqui, está de férias, né? Está de férias na escola. Hoje, Igor vai passar o dia com a mãe no trabalho. Tchau, gatinho. Vem, mamãe. Tchau, Henrique. Fala assim, tchau, mamãe. Essa despedida dói. Eu estou em paz, assim, sabe? Eu estou tranquila. Você está animada para voltar, Eliana? Super. Eu tenho a situação de dever cumprido. Olá. Oi, oi. Oi, oi. Tudo bem? Bem-vinda. Obrigada. Bem-vinda de volta. Obrigada. O que não é Henrique? Henrique? Já não está mais aqui. A sua mesa continua intacta. Eu vou testar o meu. Thomas, você é gestor dela, é isso? O que você fez para ajudá-la ou auxiliá-la nesse período? Eu acho que mais o que a gente fez foi o antes, né? Antes dela sair, deixando ela tranquila que quando ela voltar ela vai ter o emprego dela de volta. Isso é importante, né? Isso é muito importante, né? Gestores como o Thomas recebem este vídeo reforçando que o cuidado na volta da licença maternidade é uma política da empresa. O meu pedido para você não é que ela trabalhe menos, não é que ela tenha nenhum tipo de benefício, mas é apenas um olhar diferente para esse momento de transição. Tudo bom? Tudo bem, e você? Também. E o bebê? Também. Está muito fofinho. Está muito lindo. Você me mostra a foto. Essa aqui é a chave do canto da mamãe, vai ficar com a Ju. Nesse período, a funcionária ganha até uma madrinha, alguém que já tem filho, para trocar informações. A da Juliana é a Sibeli. Então aqui vai ser a área para congelar o leite. É, que você pode congelar. O legal é que tem a pia, que você pode higienizar. A minha duas banana. A mãe também relegou. E aí? Tá bom, estamos sobrevivendo. Melissa se prepara para voltar ao trabalho depois de quase um ano afastada. Ela teve uma gravidez de risco. E agora, os seis meses de licença maternidade terminaram. A avó é quem vai cuidar de Murilo. E hoje foi só um treino. Acho que amanhã vai ser mais pesado. Frio, escuro, hoje é o dia da volta da Melissa ao trabalho. Acho que ele está sentindo já, essa noite ele, parece que ele, não, parece que ele acordou. Ele queria ficar mais comigo. Murilo dormindo, Mário. Tá bom. Aquele que você tirou ontem, né? É. E hoje você pretende tirar leite lá no trabalho? Sim, tem uma sala de lactação na empresa, mas parece que eles estão em reforma. Eu vou tirar e descartar, porque acho que não vai ter como aproveitar. Agora são cinco e meia, a Melissa acabou de chegar na mãe. Bom dia, Benê. Bom dia. Agora no dia de trabalho é assim, é só deixar ir. A gente já está dentro aqui da fábrica. A gente vai ter uma série de restrições para gravar. A gente não vai poder gravar a Melissa trabalhando, nem conversar com outras mães. A bombinha está aqui, a garrafa de água, que eu vou sentir sede, né? Mesmo não amamentando. E o meu lanchinho. Bom, então a gente se vê no almoço. Boa volta ao trabalho. Obrigada. Agora são sete horas e a gente veio ver como é que está o Murilo, o filho da Melissa, que ficou com a avó. Olá! Ah, você lembra de mim? Ele está bem? Está. É. E ele mamou o leitinho dela? Esse dela. Ah, esses remédios que ele toma é para o coração. Com menos de um mês, Murilo passou por um procedimento para corrigir um problema nas veias e artérias do coração. Opa! É amargo mesmo, né? Não é amargo. Não vou amar, não. Existe um pouquinho, briga um pouquinho, padrinho. Consegui. A Melissa acabou de mandar uma mensagem para mim. Fui me informar que se tinha algum lugar que eu ia poder tirar o leite, para não ter que tirar no banheiro, né? Aí me falaram que podia usar a sala de lactação, que fizeram uma provisória, tá? Beijo. Ai, que bom. No próximo bloco. São 50 minutos, né, de intervalo para almoçar. Vou tirar o leite, tá bom? 11h30. Faltam 30 minutos para a Melissa voltar para a linha de produção, então significa que ela precisa dar uma corrida para conseguir tirar o leite. Ana se prepara para lançar uma linha de bolos especiais para alérgicos. A ideia de empreender veio depois de ser demitida ou voltada à licença maternidade. 10, 11 terminados. Você está ansiosa, menina? Eu sou o primeiro evento, né? É o primeiro evento. Agora são quase 11 horas. Daqui a pouco a Melissa vai aparecer para almoçar. Hoje é o primeiro dia depois de quase um ano afastada do trabalho. Na volta da licença maternidade, o desafio de Melissa é conseguir manter a rotina de amamentação do filho Murilo, que está com 6 meses. Você viu meu bebê? Como ele está. Sim, eu estava ansiosa para eu chegar por causa disso, né? É. Ele está ótimo. Ele está muito bem. Que bom, graças a Deus. Tomou os remedinhos. Ai, é muito remédio para o bebê. Como é que você está? Eu até que estava mais tranquila de início. A gente vai na agitação, vendo todo mundo. E depois começou a... Parece que estava até doendo mesmo o peito, assim, de saudade. Eu estava reparando que é um ambiente bem masculino, né? É. Como é que está seu peito? Encheu? De leite? Sim, tá. Parece que está até duro demais aqui. Está doendo. Você não conseguiu tirar a leite ainda? Não. Mas eu também pretendia tentar tirar essa hora mesmo. São 50 minutos, né? De intervalo para almoçar. O Ministério da Saúde recomenda que a criança seja alimentada exclusivamente com leite materno até os seis meses de idade. Mas menos da metade das mães conseguem seguir essa recomendação. E apenas 31% conseguem amamentar os filhos até os dois anos de idade. Outra recomendação do Ministério da Saúde. Até quando você pretende amamentar o Murilo? Ah, pelo menos até os dois anos seria legal. Vamos lá? Vamos. Vou tirar o leite, tá bom? 11h30 e faltam 30 minutos para a Melissa voltar para a linha de produção. Então isso significa que ela precisa dar uma corrida para conseguir tirar o leite. Tirar um pouco mais para aliviar mesmo. E aí a gente precisa ter o tempo de tentar tirar um pouquinho mais ou para aguardar mesmo. Ou se fica só no alívio, né? Qual que é o valor da amamentação para você e para ele? Essa criação de vínculo. E agora eu acho que está ficando mais, vai ser mais importante ainda. Por isso acho que eu queria tanto manter agora. Porque parece que é uma coisa que é minha e dele, né? É um pedacinho de você que fica com ele, né? É, sim. Preferi o horário. 11h46, agora eu vou guardar ali e subir. Não ficou nem 10 minutos aqui, né? Nessa sala. É. Não tem como, né? É. É para aliviar mesmo, né? E aí você tem que estar meio dia em ponto na linha, né? É, meio dia está com o sinal e a linha roda. A gente tem que estar trabalhando. E se você se atrasar? Ah, e eles precisam parar a linha, né? Eu também não quero te atrasar de jeito nenhum. Porque eu sei que cada minuto é precioso. 11h51, nove minutos. Restantes. É uma rotina que ainda você está experimentando, né? É, estou me adequando. Cinco minutos. É. Tchau. Tchau. Agora são 10h para as 3h e terminou o turno de trabalho da mãe do Murilo. Opa, é meu bebê. Não estou aguentando de saudade, mas já ouvi mil fotos aqui no celular. E agora diz que está dormindo. Alguém veio tirar leite. Ah, olha, é verdade. Tem mais um potinho ali. Tem mais um potinho ali. Tem mais um potinho ali. Oi! Vem cá, minha mãe. Saudade! Você sentiu saudade, minha? Ah, mãe. Uma semana depois, Melissa desistiu de tirar leite no trabalho, mas continua amamentando de manhã e à noite. Minha mãe veio me ajudar, minha irmã também, e aí estamos todas na linha de produção. É mesmo? Ana se prepara para lançar uma linha de bolos especiais para alérgicos. A ideia de empreender veio depois de ser demitida ou voltada à licença maternidade. 10, 11 terminados. 11 bolos prontos? É, 11 bolos prontos. Quantos você quer fazer para levar amanhã? São 30 para fazer, para levar. Você está ansiosa, Aninha? É o primeiro evento, né? É o primeiro evento. É o lançamento da empresa, né? Já fiz compra aqui, ó, para as próximas várias encomendas, porque vão ser várias e eu não vou ter tempo de ir no mercado, entendeu? A Ana está chegando aqui. Oi, alô! Oi, alô! O evento foi organizado pela professora de confeitaria da Ana, e vai ser um bate-papo com mais de uma dezena de mulheres que têm filhos alérgicos como a Heloísa, a bebê da Ana. Quanto está saindo, Ana, cada potinho desse? É 12 reais cada potinho. Você fez, Cris? Sim. Cristiane é a mãe da Ana. Ela tem quatro filhos e perdeu o emprego na volta de duas licenças maternidade. Por isso faz tanta questão de apoiar a filha. Ela falou para mim que eu não sabia fazer nada na cozinha. Não. Malfi está louco. Então. E hoje está virando empreendedora da cozinha. E assim, a Ana sempre foi muito guerreira, né? Acho que vai ser um momento importante esse dia, assim, para... Muito. Olá, bom dia. Tudo bem? A Ana é uma nova confeiteira, inclusive. Olha, que legal. Eu estou ainda no trabalho, mas eu tive que trabalhar o dobro. Mostrar que mesmo tendo um filho alérgico, eu consigo manter as minhas obrigações em dia. Somos uma comunidade mesmo, assim, e a gente tem que se ajudar. No final da manhã, Ana vendeu 300 reais em doces. Só sobraram quatro potes de bolo. O saldo é muita felicidade. Olha. Esses são os bolinhos da comemoração de daqui a pouco. Eu, da minha mãe, da minha avó, eu da bebê em sete e sete. O que você espera desse empreendimento é que ele vire realmente uma empresa. E as pessoas que fecharem as portas para os outros, eu posso abrir. Ou seja, eu posso ser a porta que se abre quando os outros fecham. Luiz. Não é um sete horário. Você, Ana, tem isso? Eu fico basicamente assim. O genauso. Sim, Undine.